responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado, o senhor é um descondenado, o senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da república, por que que o senhor está aqui? O senhor sabe porquê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor matou, mente o tempo todo, como é que o senhor deveria respeitar um padre? Fantasiado, rapaz, fantasiado, me respeita, o senhor deveria me respeitar. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque infelizmente não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate.